Olá, e-commercezeiros! Muita gente me pedindo aí, já tem um bom tempo, de eu fazer mais vídeos sobre o ERP Tiny, agora chamado de ERP Holist, que é o sistema de gestão para empresas de modo geral, mas com foco bastante em e-commerce, e é o sistema que a gente utiliza aqui. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aqui um ciclo completo de funcionamento da parte de cadastro, produtos e reposição de estoque. Como é que vai funcionar? Primeiro eu vou mostrar como que a gente faz uma importação de dados da nota fiscal de entrada, como a gente usa o XML de nota fiscal para dar entrada nos produtos, depois o cadastro dos produtos, depois como exportar os produtos para os marketplaces, criar anúncios nos marketplaces a partir dos cadastros de produtos, e por fim nós vamos fazer aí um pedido de reposição de estoque, como que a gente utiliza o próprio sistema para a gente ver qual é a curva de venda e quanto que a gente precisa de comprar, e aí o ciclo novamente se inicia com a chegada aí de uma nova nota fiscal de produtos, a entrada, enfim, todo o ciclo se repete. Eu vou mostrar tudo em detalhe para vocês, mas antes disso, lembrando que a gente tem cupom de desconto do ERP Tiny, vai estar aí na descrição com o nosso cupom. Então, normalmente você tem 30 dias grátis, mais 50% off nos 3 meses posteriores, mas se você estiver assistindo esse vídeo até o final de outubro de 2024, vai ter um desconto ainda especial, é só clicar aí no link e conferir. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre e-commerce, marketplace, cupom de desconto, ERP Tiny, não deixe de se inscrever no nosso canal e clique no sininho das notificações para saber sempre que sair um vídeo novo, roda a vinhetinha que eu vou mostrar tudo no mínimo detalhe para vocês. Então, galera, estou aqui no painel do meu ERP Tiny. Eu poderia começar o processo aqui de qualquer lugar, porque ele é cíclico, né? Ele é uma etapa cíclica, mas eu achei que vai ficar mais fácil de eu explicar, mostrando primeiro como a gente dá a entrada da nota fiscal. Então, quem está começando, como que eu vou cadastrar meus produtos? Claro que você pode cadastrar o seu produto manualmente, mas você pode cadastrar também por intermédio da nota fiscal, que é mais simples e é o processo que normalmente eu faço, beleza? Então, nós vamos vir aqui, clicar aqui no sanduíchinho, vir em suprimentos, notas de entrada. Aqui vai mostrar todas as minhas notas de entrada, que eu tenho aqui nos últimos 30 dias, estou com o filtro aqui nos últimos 30 dias, as registradas aqui normalmente ficam as notas de compra mesmo, e emitidas são notas fiscais de devolução, né? O que a gente faz, o cliente devolve, a gente tem que emitir a nota. Eu conheço de muita gente, inclusive vai dar uma dica aí. Muita gente recebe devolução em desmarketplace e não emite nota de devolução, está pagando imposto a mais. Está ajudando a Janja a trocar o sofá. Tá, galera? Então, vamos clicar aqui em mais opções, importar XML emitidos por terceiro. Quando a gente faz isso, pode mandar o XML pelo upload do arquivo, né? Normalmente, quando a gente faz a compra, o fornecedor manda aí para o nosso e-mail o XML, a nota fiscal eletrônica, mas é muito mais fácil via serviço do Cefaz. Então, o Tiny já puxa direto no Cefaz todas as notas que foram emitidas contra o nosso CNPJ, né? Então, olha aqui, ó. Aqui só vai mostrar o que eu não baixei ainda, tá? Então, eu vou baixar aqui, ó. Essa nota aqui da Black & Decker, que foi emitida dia 21 do Desco. Estou gravando isso no dia 22 de manhã. Tá, essa outra aqui também. Esses produtos não chegaram para mim, então eu não vou dar entrada nessas. Por isso, eu vou pegar, só para vocês entenderem, uma outra nota aqui, qualquer. Isso aqui é um produto que eu comprei de embalagem, para vocês entenderem o que acontece, tá? Vamos clicar aqui em manifestar e importar XML. Normalmente, eu não importo essas notas para não ficar confuso. Essas notas de compras que a gente faz, né? De materiais, enfim, notas que não são mercadoria. Então, vocês vão ver por isso que tinha várias ali sem estar importadas, porque é esse tipo de nota, tá? Mas eu quis importar aqui essa ASAPEC para mostrar para vocês o que acontece quando a gente faz a importação. Beleza? Beleza, feito. Vou mandar fechar aqui. Vocês vão ver que essas três notas aqui, a ASAPEC e as outras duas, já caíram aqui no meu painel. Eu vou entrar nessa da Black & Decker para mostrar para vocês o seguinte. Quando o nosso produto já está cadastrado de modo correto no RP, ele automaticamente já reconhece todos os produtos, tá? Já reconheceu tudo aqui. Vocês vão ver a diferença na outra nota que eu puxei, que é um produto que não está cadastrado, né? Que, inclusive, eu não vendo. Que eu só estou puxando para mostrar para vocês como que seria. Então, se tivesse algum produto meu que o RP não reconheceu, cara, eu não sei esse produto da nota qual produto que é no seu sistema. Ele iria escrever aqui novo. E aí você manualmente informaria para o sistema qual é aquele produto que ele se refere. Eu não vou dar entrada nessa nota, porque, igual eu falei, esse produto não chegou para mim ainda, senão eu vendo sem ter. Porque a partir do momento que eu dou entrada aqui, ele já entra no sistema e já informa todos os marketplaces o estoque novo desse produto. Tá? Mas só para vocês entenderem o que acontece quando o produto não está cadastrado no sistema, né? Vamos nessa aqui que eu puxei agora. Na hora que eu clico aqui, ó, está aqui novo. Está vendo? Uma fita adesiva que eu comprei. Ele não está reconhecendo. Obviamente, porque eu não vendo esse produto e não cadastro o produto que é suprimento, né? Eu só cadastro o produto realmente para a venda, para não ficar muito zoneado aí o meu RP. Mas se fosse o caso, eu viria aqui em editar, clicaria aqui em editar novamente dentro do produto e aqui em estoque e, ó, vincular a um produto existente. Então, eu ia falar, por exemplo, vamos pegar qualquer produto aqui, eixo flexível, flexível. Começa a digitar e falar aquele produto que chegou nessa nota é o mesmo que esse aqui, por exemplo. Aí ele já ia reconhecer e dar entrada no produto correto, beleza? Não vou fazer isso. O que eu vou fazer? Só para vocês entenderem, eu vou dar um salvar aqui. Quando eu clico em salvar, os produtos que eu já tenho cadastrado, que ele reconheceu, ele vai apenas informar o estoque. O sistema automaticamente já vai mandar para todos os seus canais de vendas aquele estoque. E se o produto for novo, que é o caso desse aqui, na hora que eu vier aqui em cadastro os produtos, ele vai aparecer aqui já cadastrado. Está vendo? Ele já puxa várias informações da nota. Vem o título lá, já puxa o NCM, o SESTE se tiver, esse aqui não tem, o EAN se tiver, ele já puxa. Esse preço de venda, ele está puxando, na verdade, o de custo. Depois a gente tem que pegar ele e jogar aqui no preço de custo. Aqui ele já puxa o fornecedor. Beleza, e tudo. Isso aqui eu vou apagar, obviamente, que eu só quis mostrar para vocês que dando entrada na nota, ele já faz um pré-cadastro do produto aqui. Só que depois a gente tem que complementar esse cadastro. Deixa eu excluir isso aqui, para não ficar lixo aqui no meu lindo RP Tiny. Beleza? E é o seguinte, galera. Aqui são os meus produtos que eu tenho cadastrado. Aqui as informações básicas deles. E aqui, onde esses produtos estão integrados. Em quais canais? Igual por exemplo, esse aqui está no Mercado Livre, na Shopee, na Oliste e na Magalu, por exemplo. Esse aqui é um produto que eu acabei de cadastrar e deixei para fazer junto com vocês a exportação para os marketplaces. Quais são os dados que são primordiais que a gente tem que colocar em todo o cadastro de produto para que você consiga exportar para qualquer marketplace sem ter problema? Vou começar aqui do final em outros. Tem que ter a garantia. Tem que ter aqui o fornecedor. O custo do produto para exportar não tem que ter, mas para todo o controle do sistema que você tem que ter o custo do produto. Beleza? Aqui em preços, não precisa de mexer por enquanto. É outro assunto. Anúncios também. É só depois que a gente exportar vai aparecer aqui os anúncios. Vocês vão ver. Ficha técnica, se você quiser preencher aqui. Eu normalmente deixo a ficha técnica para preencher nos próprios marketplaces. Aqui em dados complementares, você tem que pôr a categoria, a marca. Para quem mexe com moda, essas coisas que tem tabela de medidas, você vai formatar aqui uma tabela de medidas e puxar pelo nome. A descrição do produto. As fotos. Aqui em dados verais. O título, a descrição que é o título. Aquele conta os caracteres. Lembrando que no caso do MercadoLibre, por exemplo, só pode vir até 60 caracteres. O código SKU. A origem. Se é estrangeiro adquirido no mercado interno, igual a essa, ou se é nacional, enfim. É o tipo. Aqui que você vai falar se ele é um anúncio simples, igual a esse aqui. Se ele é com variação. Esse produto aqui, ele é bivolt, não tem variação. Se não, teria 110, 220, né? Ou se ele é um kit. Ou aqui fabricado em matéria-prima. Para quem é indústria aí, eu não uso esses dois, tá? NCM e SESH tem que ter. Se o produto tiver SESH, obviamente. O EAN tem que ter. O preço de venda tem que ter. Esse campo preço promocional para Marketplace eu não uso. Mas eu uso mais só para loja virtual, mas eu também não uso aqui. Uso em outro lugar. Assunto para outro vídeo. As dimensões peso líquido e bruto. Eu normalmente ponho as duas, né? O peso bruto normalmente é maior, né? O peso bruto seria embalado. Enfim, eu ponho o mesmo aqui. Você pode fazer a mesma coisa. A embalagem. Altura, largura e comprimento. Você pode também cadastrar alguns tamanhos aqui já pré-estabelecidos para facilitar o cadastro. E o estoque? O meu estoque está zerado, galera. Mas por quê? Porque eu utilizo o multi-empresa do Tiny. Eu tenho vídeos, galera. Vou deixar minha playlist aí de tudo que eu tenho do Tiny. E tem vídeo do multi-estoque, tá? É porque ele está zerado, mas ele está zerado nessa empresa. Se eu vier aqui, consultar estoque e multi-empresa, ele vai me falar que na verdade eu tenho dois. Nessa empresa eu tenho zero, mas na outra empresa eu tenho dois. Então, ele consolida o estoque das duas e disponibiliza para a venda. em ambas as duas unidades. Beleza? Então, tá. Já dei minha entrada na nota. Eu não quis cadastrar o produto aqui para o vídeo não ficar muito grande, né? Mas eu tenho vários e vários conteúdos aqui, vídeos no YouTube, ensinando como cadastrar bem um produto, tá? Então, assistam aí nas playlists, etc. Beleza? Então, feito o cadastro do produto. Suponha que, na verdade, isso que eu tivesse importado da nota. Vocês entenderam, né? Enfim. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou enviar para os marketplaces. Seleciono ele aqui. Enviar para o e-commerce. E vou selecionar para onde que eu quero enviar. Beleza? Nesse caso aqui, vamos mandar primeiro para o Mercado Livre. Continuar em envios de produto. Aqui, galera, vocês vão ver que ele não me pede nada de categoria. Por quê? Como que funciona o Tiny? Eu faço os cadastros de categoria aqui dentro do sistema. Você vai ver que cadastros, categoria de produtos. E a primeira vez que eu envio um produto para aquela categoria, eu tenho que falar para o Tiny qual categoria se equivale naquele marketplace. Inclusive, o Tiny tem um recurso bem legal que normalmente ele reconhece automático. Ele sugere automático essa categoria, mas você pode trocar ela, navegar e colocar manualmente. A partir do momento que eu já fiz isso uma vez, nos próximos envios que eu faço, eu não preciso fazer de novo. Porque ele já reconheceu. Agora, ele já sabe que a categoria martelete no meu RP equivale à categoria ferramentas, ferramentas elétricas, martelete lá no Mercado Livre. Aí tem uma etapa chata aqui que não tinha por causa dessa porcaria desse catálogo. Você poderia clicar aqui e encontrar qual produto você quer atrelar ao catálogo. Eu vou falar que eu não encontrei nessa lista. Eu não quero mandar para o catálogo e ficar brigando por causa de preço. Confirmar e enviar o produto. Aqui, galera, você pode fazer algumas alterações se você quiser. Você pode vir editar anúncio aqui. Editar o preço se você quiser. Cada marketplace a gente pode enviar para um preço diferente. Aqui, o tipo de anúncio. Eu setei ali no meu sistema para ser padrão o prêmio. Mas você pode vir aqui e trocar para o clássico. Depois, inclusive, nós vamos mandar um clássico. Dizer como é que é fácil. Ficha técnica, já posso preencher se eu quiser aqui. Eu prefiro deixar para preencher lá. Beleza? Imagens também. Eu poderia trocar alguma imagem se eu quisesse aqui. Eu não vou mexer em nada. Só vou mandar enviar o meu anúncio. Feito. Deu verdinho. Não deu nenhum problema. Já está lá no marketplace. Você pode clicar aqui e ver anúncio. Já mostra lá o meu anúncio cadastrado lá no Mercado Livre. Beleza? Onimix para quem quiser ver minha loja e não copiar nenhum produto. Essa aí é essa loja. Inclusive, acabamos de perder o nosso Platinum. Mas voltaremos. 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 Na outra, nós estamos no Platinum. Clico em finalizar. Agora eu quero, galera, cadastrar um anúncio clássico. Como que eu vou fazer? É bem simples. Vou voltar aqui só para ficar mais didático. Vocês vão ver que agora ele está marcado aqui. Ele já está integrado com o Mercado Livre. Vou clicar nele. Vou mandar editar. E aí, em anúncios, está aqui. Aquele anúncio lá já identificado. Eu vou adicionar um novo anúncio dentro do próprio Mercado Livre. Só que esse eu vou falar que ele é clássico. O preço eu posso editar aqui, mas eu prefiro editar depois. Beleza? Salvei. E vou mandar enviar de novo para o Mercado Livre. Ele vai perguntar de novo aquele negócio do catálogo. Eu posso vir procurar o Falar que eu não encontrei. Confirmar e continuar enviando. Agora eu quero que envia esse para o clássico. Beleza? Vou ir continuar. Vejam que esse aqui, ele já está cadastrado. Eu não preciso de enviar ele de novo. Aliás, eu não recomendo que envie de novo. Porque ele pode sobrescrever alguma informação que já está lá. Se você tiver mudado alguma coisa no Mercado Livre. Então, eu vou clicar aqui e mandar remover do envio. Eu não quero enviar esse que já foi. Eu quero enviar só esse. Só que aqui, o que eu vou mudar? Aqui, beleza. Eu já mandei para clássico. Aqui, eu quero mudar o preço. Então, esse aqui, eu vou pôr um preço fixo. Deixa eu lembrar aqui na minha planilha quanto eu tinha precificado. No clássico, eu vou vender a R$659,70. Beleza? Cliquei em salvar. E agora, eu vou enviar esse novo anúncio. Beleza? Vê o anúncio. Já está lá. O R$659,70 e o R$729,70. Eu gosto, normalmente, quando eu mando um clássico e um prêmio. Trocar a foto principal. Normalmente, eu até faço duas fotos que podem ser principais. Essas são duas opções. Está vendo que é parecida, mas é diferente. Aí, normalmente, o clássico e o prêmio, eu alterno. Essa é uma dica, coisa que eu faço. Enfim. Finalizei. Já está nos dois Mercado Livre. Agora, eu quero enviar também para a Shopee. Aí, eu posso editar o preço. Veja que o preço aqui foi diferente. Por quê? Na Shopee, eu criei uma regra de preço dentro do Tiny. Ele sempre envia um preço maior do que o preço que eu fiquei no Mercado Livre. Por quê? Porque dentro da Shopee, eu vou lá e aplico um desconto lá. Porque isso é muito bom fazer na Shopee. Então, eu já faço essa regra. Porque eu não preciso nem de ficar aqui toda hora mexendo o preço. Você vai lá. R$7,66. Preço do Mercado Livre aqui. R$7,29. Tá vendo? Então, ele já me deu uma margem para dar um desconto maior lá na Shopee. Tá? Vou clicar em enviar. Vejo que na Shopee, como não tem catálogo, o processo é mais rápido. Tá? Beleza? Deu certinho também. Aqui, no caso da Shopee, ele não tem aquele ver o anúncio. Tá? Mas, se eu for lá na minha Shopee, vou lá em produtos, já apareceu ele aqui. Tá vendo? Aí, eu venho aqui. Depois, eu vou aplicar esse aqui na central de promoções. Inclusive, tem outros aqui que eu mandei também nesses dias que eu ainda não coloquei. Beleza? Bom, beleza. Voltei. Já tá aqui em Mercado Livre e Shopee. Aí, cara, você vai fazer a mesma coisa para todos. Enviar para o e-commerce. Magalu. Vou mandar Magalu aqui, que o Magalu é rapidinho. Enviar. Eu não criei regra de preço. Tá vendo? O mesmo preço. Já enviou. E é isso, galera. Aí, você vai vendo e tudo. E ele tá integrado com todos os marketplaces. Tá? Tando integrado, galera, o estoque, ele é tudo automático. Vendeu em um, ele tira do outro. Chegou a mercadoria que você deu entrada na nossa fiscal, ele já informa para todos os marketplaces. Então, todo o controle é feito automaticamente pelo Tiny, o que é uma grande maravilha. Beleza? Então, tá. Olha só. Comprei. Caracei o produto. Vendi. Vai chegar uma hora que eu tenho que repor esse produto. Como que eu faço a reposição? Essa é uma coisa muito legal também. Você vem aqui em suprimentos, necessidade de compra. E aí, você vai pegar um fornecedor. Deixa eu pegar um exemplo ali. Vamos pegar aquela Black & Decker, que vai ter pouca coisa aqui. Ah, não. Se bem que ela não acabou de chegar, não. Vocês viram que eu tenho a Black & Decker ali. Eu tenho uma nota fiscal de entrada que ainda não chegou, que eu mostrei até para vocês. Tá? Então, ó. Eu quero fazer uma compra. Apenas produtos com necessidade de compra, que eu quero que mostre. Eu não quero que mostre os produtos que eu tenho em estoque. Do fornecedor Black & Decker. Eu quero que baseia. Cada fornecedor, eu uso um prazo diferente, galera. Depende muito do prazo de reposição e tudo. E às vezes, sei lá. Um fornecedor que está vendendo cada vez mais, eu pego um período menor como referência. Um fornecedor que é mais estável à venda, eu pego um período maior. Vamos pegar aqui. Como referência, eu uso uns três meses. E eu quero ter um estoque para um mês. Tá? Então, eu quero que ele use como referência nos últimos três meses. E que eu compre um estoque para que eu tenha um estoque durante um mês. Venho aqui e mando gerar. Ele não mostrou nada. Eu peguei um péssimo exemplo que eu acabei de pedir em Black & Decker. Vamos pegar e calcular a quantidade de comprar cinco meses. Aí ele vai mostrar. Aí ele já me fala o que eu preciso comprar para ter um estoque para cinco meses. Então, esse produto aqui, ele está me sugerindo comprar dois. Por quê? Eu tenho zero em estoque. Nos últimos três meses eu vendi oito com a média mensal de dois. Mas eu tenho doze de entrada prevista. Por quê? Porque eu já fiz o pedido de compra desse pedido que eu acabei de mostrar para vocês, que já emitia nota, mas não chegou ainda. Então, eu venho aqui e monto o meu pedido. Ah, não. Esse alicate aqui, eu quero quatro, na verdade. Esse aqui, ele está me sugerindo quatro. Mas eu só vendi, por exemplo, porque eu fiz uma mega promoção. Então, eu não quero comprar esse. É só não marcar. Esse aqui, por exemplo, eu quero comprar cinco. Esse aqui, por exemplo, eu quero comprar seis, suponho. Ou você segue o que ele está falando aqui. E eu vou mandar gerar uma ordem de compra, galera. Quando eu gero uma ordem de compra, ele já gera um pedido bonitinho para eu mandar lá para o meu fornecedor. Então, eu vou aqui em suprimentos, ordem de compra. Então, essa aqui que eu acabei de fazer. Essa é a Black & Decker aqui, que eu fiz só de teste para vocês. Veja que tem outras aqui no meu sistema. E aí, está aqui. Vem tudo bonitinho. Eu posso, inclusive, salvar em PDF aqui. Mostra os dados da empresa. O valor. Aqui ele pega o valor que eu paguei por último. Você pode modificar e focar. Já tem o total. Os dados da minha empresa. Tudo certinho. Beleza? E aí, o seguinte, galera. Aí, eu posso, inclusive... Não é meu caso, mas eu sei que tem gente aí que, às vezes, compra sem nota. Então, já que você não tem nota, você não vai dar entrada pela nota fiscal. Você pode dar entrada direto pela sua ordem de compra. Você vem aqui em ação. Manda lançar estoque. Ele já manda... Ele já faz o lançamento de estoque pela sua própria ordem de compra. Beleza, galera? E o ciclo vai se repetindo. Você vai controlando as vendas. Deixa eu te mostrar aqui. Já que nós já estamos mostrando aqui como é que caem as vendas. Aqui ele já vem separado tudo por status. Vamos pegar aqui, por exemplo, o que já foi faturado. Hoje, o que está aqui hoje é o faturado e o pronto para envio que nós vendemos hoje. Está tudo aí. Ele mostra de qual marketplace que é. Qual o status, aqui no caso, faturado. Se já foi lançado o estoque. As contas lançadas na nota fiscal. Se a nota fiscal já foi gerada, em que status que ele está. Aqui envio para separação. O marketplace. Aqui magalu, mercado livre. Aqui no pronto para envio, provavelmente tem um tanto de shopping. Beleza, galera? E basicamente é isso. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Galera, eu recomendo sempre. Tenha um RP. O que você quiser. Eu utilizo o Tiny, o Oliste. Agora chamou o Liste. Demorarei alguns anos para começar a chamá-lo de Oliste. Porque eu sempre chamei o de Tiny. Mas, enfim, galera. A gente tem um cupom de desconto se você quiser assinar o Tiny. Já falei. Está aí na descrição. 30 dias grátis. Mais 3 meses com 50% off. Se você assinar agora em outubro, ainda tem um desconto especial. Clica no link aí. E você vai ter acesso a esse desconto. Se você já utiliza o Tiny, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma a organizar a sua operação. Beleza, galera? Gostaram do vídeo? Dá um joinha. Se inscreva no canal. E tchau! Tchau!